Eu convivi com pessoas com autismo que, na idade adulta, os colegas é que falavam, não, ó, fica atento, esse cara não presta, essa menina não presta, porque não tinha essa nuance suficiente para discriminar com um pouco mais de clareza quem seria um bom parceiro ou uma boa parceira ou não. Então, esse tipo de coisa que, ah, mas então o autismo é só isso? Não, mas aí a pessoa tem dificuldade, alguma dificuldade de comunicação social, ela tem, muitas vezes, dificuldade na interação social, redução no interesse social, redução na reciprocidade social, alteração no contato visual e dificuldades de compreensão de regras social sutil. É leve? É leve. Mas ela vai ter família, vai ter um emprego, vai fazer faculdade, vai viver a vida? Vai. Mas essas situações vão se acumulando. E aí você encontra pessoas adultas com autismo leve que assinaram contratos que não deveriam, que foram enganadas e que não sabem nem o que estava acontecendo.